Fala aí Júlio, beleza meu amigo? Vamos lá, uma SUV até 90 mil reais para uso familiar. A primeira delas, tá? Uma Tracker 1.4 Turbo, ano 2018, uma Tracker Premier. Belo carro, tá? Um carro bem completinho, esse modelo aí Premier já vem com teto solar, enfim, já vem com alguma tecnologia a mais do que uma LT, por exemplo. Esse motor tem 153 cavalos com 24,5 de torque. O motor com injeção direta, porém, sem problema crônico nenhum, tá? Você pode reparar que dessa motorização Turbo, o do Cruze e o da Tracker, você praticamente não escuta problemas nenhum no mercado, tá? Todo mundo que tem, elogia muito o carro. Inclusive, eu tive uma 2017 LTZ2. É um bom carro, tá? Um bom carro mesmo. O que talvez ela tenha de diferente das outras que eu separei para você? Primeiro, porta-malas, é pequeno, 306 litros, né? Então, para a galera que gosta de viajar ou que usa muito porta-malas, ele não é muito grande. O espaço interno da Tracker, embora ela seja um SUV, ela é um pouco mais apertada, tá? Então, depende desse uso familiar. Os filhos são pequenos ou já são adolescentes, adultos, né? Então, talvez isso atrapalhe um pouco em relação a conforto. Ela tem eixo de torção traseiro e ela tem freio a tambor também. Isso, assim, são pontos mais negativos, digamos assim. Porém, o carro tem muito ponto positivo, tá? Um bom carro e um belo motor. Ah, uma outra coisa que me incomodava muito, o encosto de braço dela é fininho, tá? Não é aquele encosto de braço mais largo, onde você acomoda o cotovelo com mais conforto. Me incomodava um pouco isso. Então, na hora de você fazer um test drive, por exemplo, caso vá optar pela Tracker, abaixa o encosto de braço, vê se esse encosto de braço é fininho, não vai te machucar, não vai te incomodar, tá bom? Então, o segundo carro, separei um Creta. O Creta você vai ter ele na motorização, né? 1.6, que é o motor gama, né? O mesmo motor do HB20. E você vai ter a motorização 2.0, o motor nu, que também é muito bom, tá? Da Hyundai. Os dois motores são muito bons. Eu, particularmente, prefiro o Creta Prestige 2.0. Por quê? Ele consome um pouco mais de combustível, sim. Porém, a diferença é muito pouca, tá? Porque 1.6 no HB20 é econômico. No Creta, ele bebe pra caramba também. Só que o Creta 2.0, ele traz mais acessório, traz mais motor do que o Creta 1.6. Então, pra mim, eu prefiro a Prestige 2018. Em torno de R$ 90 mil um carro desse, muito completo, muito confortável. Maior do que a Tracker internamente, tá? Você tem mais espaço, mais conforto. Enfim, um belíssimo carro. Um motor um pouco mais forte de cavalagem. Porém, a Tracker, por ser turbo, ela tem um torque maior. Ela tem um arranque mais rápido, digamos assim, do que a do Creta, tá? No caso do Creta, são 166 cavalos. Um pouco mais de 20 de torque. Um câmbio automático de 6 marchas também. Como a Tracker também tem um automático de 6 marchas. Enfim, uma bela opção de carro, tá? Porta-malas já um pouco maior. Mais de 400 litros. Quer dizer, se a família for maior, for grande, né? De repente, o Creta internamente e porta-malas seja uma opção melhor. A terceira opção, uma Mitsubishi ASX, tá? Você vai ter ASX 4x2 e 4x4. Eu, inclusive, comprei uma ASX esse ano. Uma 4x2 de 2018. O preço é por aí também, tá? Entre R$ 88 e R$ 90 mil você consegue comprar um carro novo. Tem pontos positivos na ASX e tem pontos negativos também, como qualquer carro, tá? Pontos positivos. O que me agradou. Suspensão traseira independente. Freio a disco nas quatro rodas. Coisa que não acontece nem com o Creta e nem com a Tracker. Embora a minha preferência era a Prestige, tá? A Creta Prestige. É que eu não achei nenhuma bacana, nova, dentro de uma autorizada da Hyundai. Eu queria comprar um desses dois carros. Porém, na minha concepção, tinha que ser dentro da autorizada. Eu queria usar a garantia da autorizada para poder ter um pouco mais de segurança. Porque eu também queria trocar o óleo desse câmbio e queria uma garantia da especializada, né? No caso da autorizada. Isso aconteceu, por exemplo, na ASX que eu comprei. Aí tem uma dica para vocês, tá, pessoal? O que acontece? No caso do carro que eu comprei. Uma ASX 4x2 2018. Dentro da concessionária da Mitsubishi, eles fizeram a revisão completa no carro e trocaram também o óleo do câmbio desse carro. Quer dizer, me deram garantia de um ano, enfim. Eu saí de lá muito mais tranquilo com o carro revisado, com uma chancela de uma autorizada, tá? Enfim, trouxe mais segurança na hora de eu comprar esse carro de forma usada, digamos assim. A ASX é um tanque de guerra, tá? Ela lembra um pouco, assim, nesse caso de espaço e motor, a Creta Prestige. É um 2.0 que quando teve o facelift, né? Depois que veio, na verdade, a motorização flex. Ela já aumentou um pouquinho a cavalagem. Foi para 170 cavalos com 23 de torque. Então, assim, o espaço interno é excelente. Eu acho até maior do que o do Creta. Principalmente para quem anda no banco traseiro, né? Tem muito espaço interno. É um tanque de guerra realmente espaçoso internamente. Ponto positivo para mim da ASX. Como eu falei, suspensão traseira independente. Freia disco nas quatro rodas. O motor que é um tanque de guerra é robusto demais. Com a manutenção correta. É um motor que roda aí 500 mil quilômetros, 1 milhão de quilômetros. Enfim, é um motor realmente muito bom e um belo espaço interno. Porta-mala bom também, um pouco mais de 400 litros. Enfim, isso aí é o ponto positivo. Ponto negativo na ASX para mim. Falta de tecnologia na 4x2, tá? Ela é um carro mais simplório. Na 4x4 tem um pouco mais de tecnologia, tá? Na 4x2 é um carro bem simples internamente. Tem um soft touch ali, mais ou menos, e tal. Tem um bom acabamento, o que tem de plástico, que são plásticos de boa qualidade. Porém, não tem muito luxo de tecnologia. E o câmbio é um CVT. Eu prefiro um câmbio automático, tá? Porém, algumas pessoas até preferem o CVT pelo conforto. Então, é um carro que para andar tanto na cidade como na estrada, para andar de boa, para uso familiar, como foi a pergunta, é excelente mesmo com o câmbio CVT. Você não vai sentir muita dificuldade. O problema é quando você precisa acelerar o carro, tá? Você precisa dar um pé fundo. É um câmbio que ele é mais enceradeira, onde ele berra um pouco mais, como acontece com a maioria dos câmbios CVTs dos carros que tem no Brasil. Fora isso, uma bela opção de compra, tá? Um carro potente, um carro forte, com 23 de torque, quer dizer, tem até um bom torque no carro. Tem os pedal shifts, quer dizer, então, carros com câmbio CVT, se você tiver o pedal shift, isso te ajuda bastante, que você consegue simular marchas para baixo na hora de uma ultrapassagem na estrada, na hora que você precisa de uma velocidade um pouco maior, tá? Boa opção, até 90 mil. E a quarta opção seria um HR-V, tá? 1.8, ano 2018. Cara, é ronda, né? Dispensa comentário, tem a chancela, a ronda por trás desse carro. O pessoal reclama muito do 2017, né? Em relação à suspensão, diz que é muito duro. 2018, a parte de suspensão já melhorou bastante, mas agora estão reclamando do tensionador da correia. Enfim, é em todos os casos isso? Não, mas é bom ficar de olho, tá? Quando o pessoal começa a colocar isso nos grupos, começa a colocar isso no reclame aqui, é porque realmente está acontecendo. Então, comprar uma HR-V hoje, tem que ficar de olho em relação ao tensionador da correia, tá? Não custa nada, fica de olho. Motorização boa, ok, são 140 cavalos, um torque um pouco menor, 17, um pouquinho de torque. É um carro mais apertadinho internamente, tá? É como se fosse a Tracker, né? Tem dois carros um pouco mais apertadinhos nessa lista. A Tracker e a HR-V, e dois carros mais barcona, né? Mais espaço interno, que é a Creta PX e a SX. Voltando aqui para a HR-V, é um pouco mais caro, tá? 92, 93 mil reais, uma do ano de 2018, e é um carro muito difícil de comprar também. A maioria é muito rodada, tá? Então, eu também cheguei a olhar alguma coisa, cheguei a pesquisar um pouco na época, e toda vez que eu chegava a ter uma HR-V, já estava com 150 mil rodados, 140, enfim, são carros que são muito rodados. Então, tem que ficar de olho nisso. Essa lista aí é a T90 mil. Porém, existe uma quinta opção, que é um pouco mais barata, tá? Por quê? Perdeu muito valor de mercado. Estou falando da EcoSport Titânio 2019, a Duratec, né, 2.0. É um bom carro, tá? Esse motor, ele é muito resistente, tem mais de 170 cavalos, mais de 20 de torque também, enfim, tem um bom motor, tem um bom câmbio, um câmbio automático aí, aí já volta para o câmbio automático, está de 6 velocidades, e tem um bom custo-benefício, em torno de 80 mil reais um carro desse hoje no mercado. Depois que a... Já não tinha uma revenda muito boa, né, a EcoSport. Depois que a Ford saiu do Brasil, piorou um pouco essa revenda. E essa motorização 2.0, ela bebe um pouco mais, claro, né, do que a 1.6. Tem mais torque, mais cavalagem, tem mais luxo, né, na Titânio, porém o consumo dela é um pouco pior, então ele é um carro um pouco esquecido. Mas também o consumo não é tão exagerado não, tá? Se você for comparar aí com a SX, com Creta, enfim, até mesmo com a própria HR-V, o consumo é um pouquinho mais alto, mas não é nada do outro mundo não. Porém é um carro muito luxuoso e custa 80 mil reais, tá? Um pouco mais barato do que os outros. E também ele é um pouco no estilo da... em relação ao espaço interno, tá? Da Tracker, da HR-V, é um carro mais apertadinho internamente, um porta-malas também pequeno, tá? Os porta-malas maiores aí, no caso, é do Creta e da SX, é um pouco mais de 400 litros, apesar que o porta-malas da HR-V também é bom, tá? Pequeno, é da EcoSport e da Tracker são bem pequenos. Beleza? Cinco opções, amigo. Boa sorte, tá? Compre o melhor carro que você puder, faça um laudo cautelar, faça a pesquisa da placa, né? Use aí o site do Olho no Carro. Tem até o cupom de desconto, né? No caso aqui do canal, se você digitar lá CECARGARES, você faz uma consulta na placa desse carro, com 10% de desconto, sai em torno de 50 reais mais ou menos e você tem um laudo completo, não físico, tá? Um laudo de internet, digamos assim, né? Seu carro já foi de leilão, se não foi, se já teve sinistro, se teve sinistro pela seguradora, você consegue ver as fotos e ver qual foi o tipo de batida, se tem pendência judicial, se tem multa, IPVA atrasado. É bem bacana também a pesquisa aí da placa através do site Olho no Carro. Digita lá, CECARGARES no cupom que ainda tem desconto. Beleza? Valeu, meu amigo. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.